Cada registrador novo ou cache nova tem instruções novas, tem novos operadores de SQL que a gente pode tratar, ou agora na moda é colocar o tal do Machine Learning dentro do BD. Então, como é que essas instruções vão acontecer dentro do banco de dados? Eu não sei, ainda não tenho resposta. Mas o que a gente está fazendo aqui? Eu estou trocando... O que eu estou fazendo com essas novas instruções? Opa, eu estou fazendo o bypass... Eu estou fazendo, então, o bypass, com aquelas instruções que vocês viram, o bypass de toda a IRC de cache. Então, como é que eu faço esse bypass? O pipeline, basicamente, ele vai ficar engatilhando a instrução. Ele manda a instrução e espera o status. Então, ele manda a instrução através da IRC de cache aqui, direto para o coprocessador e os nossos registradores aqui dentro. E aí, a operação que vai rodar dentro do coprocessador utiliza o row buffer inteiro de 256 bytes, numa paulada, paf, em vez de diminuir 64, 16 e jogar para cima, a gente roda no row buffer inteiro. E aí, eu devolvo simplesmente o status para o pipeline, para o pipeline continuar. Então, basicamente, eu troco isso aqui, que é movimento de dado, trazer para cima e para baixo, dá três piruetas, trocar, reduzir, colocar dado, tira dado e devolve 16K, que é isso que está acontecendo. Para isso aqui, eu jogo a instrução, aonde está o dado e aonde o dado tem que ser processado. É isso que nós estamos fazendo. Então, no final das contas, esses são os benefícios que a gente propõe. A gente reduz drasticamente a poluição de cache. A gente não tem latência de cache nenhuma, porque eu faço bypass. E eu faço, eu também emitindo operação sinais de derram, porque está tudo direto na derram. Enfim, em termos de movimento de dados, eu vou mostrar aqui um, dois resultados para vocês. Em ordem de magnitude, a gente ganha. Então, aqui a gente usa um simulador que está publicado aqui, em conjunto com o pessoal, com o Navo, com o pessoal da URGS. Na verdade, foi o Zanata que está trabalhando conosco nesse projeto. Aqui, de novo, a tal da Query 6, eu estou virando especialista em Query 6. A gente implementou ela em assembly, rodou todos os nossos experimentos. Aqui são resultados de energia, de consumo de energia. Então, está tudo normalizado aqui por 100% do X86. Então, aqui, isso aqui é o processamento comum, variando a seletividade do banco de dados. Aqui eu trago o BD inteiro. E aqui somos nós, com os diversos algoritmos e contribuições que eu tenho nos artigos, se vocês tiverem curiosidade. Então, aqui, esses dois é com predicação, esse aqui é sem predicação. Só para mostrar o que estamos fazendo. E aí, a gente reduz em... Aqui, de 100% até 26%, 35%. Enfim, a redução é bastante importante em energia. E que se traduz também em tempo de resposta, que é isso que eu quero mostrar para vocês. Aqui, a execução de uma projeção. Aqui é o X86 usando o AVX256. Não, é 512, porque eu tenho o loop desenrolado de 8 vezes. A gente está usando também loop desenrolado aqui, outra técnica de arquitetura. Loop desenrolado até 32 vezes, porque eu tenho 32 volts. Enquanto que o AVX, que é a principal técnica hoje, do Core i9, sei lá o quê, usa 8 vezes. Então, veja, a gente está ganhando em ordem de magnitude esse troço. Em ordem de magnitude. Essa mesma aquéria, para o pessoal do Hadoop, que gosta de Hadoop, nessa... Numa máquina bastante parecida, eu rodo em 200 a 400 segundos. 200 Hadoop... Não, é 200 Spark, 400 segundos Hadoop, que é o Apache Hive. Eu também tenho projeto nisso. Então, eu passo de 400 segundos do Hadoop, 400 segundos do Spark, MoneDB, 16 segundos, nós, 1 milissegundo. Quer dizer, 16 milissegundos, né? Para a gente, 1 milissegundo. Então, é isso. Essa é a diferença. Aqui são algumas publicações que a gente teve, aqui a maioria tudo na área de arquitetura, o professor DeRose conhece. Mas eu dou destaque aqui para o Fábio, que a maioria do que eu falei aqui está no workshop de hardware lá, que a gente foi bastante bem recebido. E eu fiquei bastante feliz quando eu ouvi o Victor Lais, de Munique, lá do pessoal da SAP, dizendo que tiveram três artigos rejeitados. E a gente passou. Assim, ali eu ganhei meu dia. Os caras têm SAP nas costas, bicho. Rana, entendeu? E aqui, tudo tupiniquim, sabe? Tudo índio de Tângua fazendo isso aqui. Então, eu fiquei bastante feliz em ver esse resultado. Então, aqui só, passando rápido, a gente, sim, a gente propõe uma série de instruções, branchless, predicação, loop desenrolado. Então, a gente usa toda a força do pessoal de arquitetura, muito obrigado, para tentar fazer direito o processamento de consulta dentro da memória. e, na minha visão, é isso que a gente tem que fazer. Dependendo da carga de trabalho, você vai ter hardware específico para aquela carga de trabalho. É isso que tem que fazer. É a mesma coisa de comprar um jipe para ficar andando em pista, dentro da água e no morro. Ele serve para uma coisa, então, você usa onde ele era bom. Se você for para fazer outra coisa, você troca de carro. É isso que... Esse é o nível que nós chegamos, pela quantidade de dados gerados, que o Ziviane falou, que o... que o Fábio está enfrentando. Então, você tem coisas específicas para cargas específicas, essa é a minha visão. E aqui eu dou algumas perspectivas, né? Então, eu acho, observando tudo o que a gente tem aprendido ao longo do tempo, veja, são dois anos só que eu estou me envolvendo com essa parte de hardware, então, eu estou aprendendo bastante, né? Mas esse é o objetivo do pesquisador, né? Então, a gente está aprendendo bastante, movendo para o baixo nível o processamento de banco de dados, mas eu observo que o muro da memória, e, em particular, a gente vai bater também no muro da energia, né? Rapidamente. São os problemas a ser tratados, quem gosta desse tipo de pesquisa. Tá? As memórias, em particular, que é o que a gente está trabalhando na Federal do Paraná, as memórias smart, que é o que vocês viram o cubo da memória agora há pouco, eles não alteram em nada a arquitetura de vocês, vocês têm aqui o Xeon Phi, compra, placa, pluga e sai rodando. Por quê? Porque é de RAM convencional, tá? Pode ser melhor continuar fabricando o Xeon Phi. É. Então, eu falei do Xeon Phi, desculpe, da HMC, mas eu estou falando aqui de smart memory, porque eles descontinuaram, já avisando. Então, HMC, eu mostro HMC, então, já morremos antes de nascer. Mas aí tem a HBM, que está bastante forte, né? NVIDIA, principalmente. Zilinx também. E a 3D XPoint, que está vindo bastante forte com a Intel. Então, o que a gente está fazendo agora, o nosso próximo passo, é mover para HBM e 3D XPoint. Principalmente porque a gente vai trocar a DRAM convencional por NVRAM. Mas eu vejo como mais uma hierarquia de cache. Mais uma hierarquia de memória, perdão. Mais uma hierarquia de memória. Eu não vejo uma substituição. E aqui alguns problemas que a gente teve e ameaças, que a gente usa isso aqui. Mas isso é muito comum na área da arquitetura. Você propõe as mudanças arquiteturais e novas instruções e depois isso tem que ir para uma foundry. Depois a foundry tem que colocar e depois a gente vai usar. Da perspectiva de arquitetura de computador, a gente está publicando muito bem. Então, está sendo um casamento muito feliz com o pessoal da arquitetura. Estou adorando. Estou aprendendo um monte de coisa nova, etc. Agora, da perspectiva de banco de dados, nós estamos batendo com a car na parede toda hora. Eu acabei de ter um artigo no CIDR, que é uma conferência de visionário em BD. A gente teve um accept e dois reject. E o reject dos dois é isso aqui. Simples assim. Simulação. Então, o fornecedor de BD, ele não quer saber. Ele quer saber assim, eu tenho o equipamento, eu rodo e eu quero saber o benchmark. Então, ele não observa a possibilidade ou a perspectiva disso em um tempo maior. E aí, com esses novos tipos de memória, eu vou ter que mudar todas as minhas instruções, etc. e tal, e eu não faço a menor ideia qual tipo de bug que vai aparecer. Menor ideia ainda. Então, aqui, eu agradeço. E pergunto. Desculpa que eu corriu o final aqui. Escondi um monte de detalhe. Eu te agradeço aí, fazer essa compartilhação, a apresentação que eu sei que o Jalúcio tem. Então, obrigado. Obrigado. Obrigado, Atenção.